O que é o Miltão Leite? Multimídia, mas não multimodos e multiesportivo como você, Miltão Leite. Agora chega de confete para lado a lado e vamos para o jogo. Um lançamento cumprido do lado do campo. Fez o passe por entre os zagueiros. Mandou a bomba dali mesmo. Ela foi rasteirinha no cantinho. O goleiro não ia chegar nela não, hein? O goleiro não ia chegar nela não, hein? O goleiro não ia chegar nela não ia chegar nela não. Pode pintar o gol. Por cima da trave. Valeu a tentativa. Foi uma bola com força que quase entrou. E dá dura para o goleiro. Eles estão batendo até tiro de meta em gol. 2, 7. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Meu Deus, que erro, hein? Cruzou. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Meteu o bico lá para frente. Foi para o meio da área. Que foguete! Maravilhosa a defesa do goleiro. O grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Foi bem ali na defesa. Patrick. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Mandou de longe para a área. Agora a bola é dele. Marcos Rocha. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Foi bem no lance e fez o corte. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Tem que abrir a jogada na esquerda. Que bola metida na ponta, hein? Meteu por baixo. Sensacional o passo. Vem coisa boa por aí. Chegou para o goleiro. Não gosto dessas coisas aí, não. Meteu o bico nela, goleiro. Jogou na área. A bola passou por todo mundo e ninguém pega. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Meteu a bola para o cara correr. É agora, grande chance para ele. Olha aí, uma grande chance agora. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Essa é aquela tal da falta de tática. Falta de jogo. Que você precisa fazer para evitar que tome um gol. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. O time está desesperado para segurar o resultado. Lá vem a batida. Uma bomba. O juiz aponta o centro. Acabou o primeiro tempo. Se fosse possível, o time continuaria jogando durante o intervalo. Se mantiver o pique, a forma e a pressão do finalzinho da primeira etapa, no segundo tempo, vai atropelar o adversário. Zero a zero. Rafael Carioca. Que bolaça. Abriram a bola lá na ponta. Pode ser uma boa jogada. Conseguiu a roubada de bola, mas finalizou mal. Marcar a saída de bola é fundamental para o sucesso de um time. Dátulo. A defesa está muito atenta. Assim, não vão conseguir a penetração. Marcos Rocha. Chega com tudo e recupera a bola. Opa! Que belo lançamento. Lá vai ela pela lateral. Opa! Tem movimentação ali no banco de reservas. Parece que nós vamos ter alguma substituição. Bateu para frente. Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola. Opa! Quem vai pegar essa bola aí? Não sei não. Estou achando que esse passe aí está comprido demais, hein? E ele aparece para o corte. Ele tentou o cruzamento, mas não pegou legal e errou. Estou sentindo o time sem paciência. Essa bola na área é prova disso. A solidez defensiva está nos números aqui hoje. É, Milton. Mas você precisa estar atento porque você pode gerar novos problemas, segundo tanto assim. Como quais, hein, Mauro? Ah, Milton. Chute de meia distância, de longa distância, até tiro de meta. Fica tudo dentro da área. Às vezes eu vou nem ver a bola. Então se atrai o adversário é sempre um perigo. Vai ficar um pouquinho mais à frente. Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Opa! Quem vai pegar essa bola aí? Jogaram a bola ali, na direção da área do adversário. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Cruzou. Olha a batida. Espetacular a defesa do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Olha a bomba. Valeu o estilo, mas o resultado foi zero. Não é fácil acertar um goleiro em cintura como esse, mas valeu a intenção. Mais uma vez. Gol! Este pode ter sido o gol da vitória. Vamos ouvir a opinião apalizada de Mauro Betting. O que ele tem a dizer sobre esse gol? Não sei se é um problema tático, técnico, físico, de vocação, de orientação espacial, de não sei o quê. Só sei que deixaram o cara livre para fazer o gol. Eu acho que é aquela hora que o cara tem que fazer um rate-grid e é melhor deixar de jogar. E do jeito que está, vai tomar demais. O técnico tem estrela. O jogador mal entrou e já fez o gol. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. Foi só de 1 a 0. Mais 1 a 0. São três pontos. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.